Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí, o G. Ruivo tá onde? O G. Ruivo tá aí, ó. Só Deus sabe o que eu passei, só Deus sabe o que eu vivi, os caminhos que eu andei, pra chegar até aqui. Falsidade arruma nada, pois sou protetor do céu, tá comigo ele não falha mesmo, eu sendo um réu. Um revólver sem bala é igual conspiração, pode até apertar o pão, mas não vai te derrubar, não. Oh, essa maldade, oh, vários covardes. Aperta sua mão e até te abraça, é a realidade com ZC Checkmate. Com ZC Checkmate. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Só Deus sabe o que eu passei, só Deus sabe o que eu vivi, os caminhos que eu andei, pra chegar até aqui. Falsidade arruma nada, pois sou protetor do céu, tá comigo ele não falha mesmo, eu sendo um réu. Um revólver sem bala é igual conspiração, pode até apertar o pão, mas não vai te derrubar, não. Oh, essa maldade, oh, vários covardes. Aperta sua mão e até te abraça, é a realidade com ZC Checkmate. Com ZC Checkmate.